Louca, 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 louquinha Mascararam na batera, agora com você Louca, 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 louquinha Dá uma empiradinha, dá uma gachadinha Tchê, 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 tchê Mais uma pra tocar no paredão De sapato, um peixe para vocês, meninas, ouçenhas E tá querendo me amar, tá louquinha Vai me seduzindo devagar Desce e me subiu, desce e me subiu Empirar, machimou, em mente, empirar, machimou Empirar, machimou, em mente, empirar, machimou Pra baixo, já se eu quero ver se o aguento Empirar, machimou, em mente, empirar, machimou Já se pinte E desse fio, aguento empirar, machimou Empirar, machimou, em mente, empirar, machimou Estou aqui de frente pro meu patrão Rogério Corofino Ei, Fred, arrocha, Fredão Louca! Louca! E louca! Uma noite, piradinha Uma na janinha Você tá soltinha O que que é isso? É contratinho Tá louca, barra da vida E louquinha Você tá noite, piradinha Vai picando raiz O que que é isso? Mais uma pra tocar O paredão de sapatão Fecho para vocês, meninas, a senha Fica querendo minha Mas a louquinha Vai me cirurgindo devagar Empirar, machimou, em mente, empirar, machimou Em mente, empirar, machimou Em mente, empirar, machimou Em mente, empirar, machimou Pra baixo, pra cima E desse fio, aguento Empirar, machimou Em mente, 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 empirar, machimou Em nome de Raveiro Aqui é fácil ser feliz Bora, meu amigo, a Mauri Bandeira A turma da Brilha e a Carla aqui com a gente Onde é tão homem no sapato Onde é o rei do fone Alô